Conversas ácidas e engraçadas no próximo cine. Inácio e Saldanha registram bate-papo revelador entre dois antigos amigos. Eu posso te confessar uma coisa? Desembucha? E se eu te disser que eu sou o diabo, tu acredita? E você tem sempre razão, um embate entre um aspirante empresário e atendentes de uma companhia telefônica. Romes Carneiro. 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 Não sabe o que? Eu passei meus números para vocês. Não, não tenho cadastro? Não, eu passei os dados para vocês ontem. O que é de nome? 0668553. Os dois curtas de ficção foram dirigidos pelo cineasta gaúcho Boca Migoto. Se liga na TV Campos às 9 da noite desta sexta para conferir.